O autor do assassinato de Marli Silva Frizanco, José Frizanco, de 60 anos, seu marido, já foi condenado pelo Tribunal do Júri em Francisco Beltrão a uma pena de 30 anos e 8 meses de prisão. Agora, o caso volta aos noticiários do Sudoeste depois de uma notícia de uma família que, ao abrir uma sepultura no cemitério do Bortote, em Pato Branco, teria encontrado restos mortais de um cadáver que não seria da família. Um ouvinte da Rádio Onda Sul, em Francisco Beltrão, teria dado como fonte segura à emissora de rádio que os restos mortais encontrados na sepultura seriam da costureira Marli Frizanco, cujo corpo nunca foi encontrado desde o seu desaparecimento em junho de 2016. O delegado-chefe da 5ª SDP, doutor Helder Lauria, comentou o caso. Hoje nós recebemos aqui uma denúncia anônima, dando conta de que poderia ser uma pessoa que foi morta em 2016 na cidade de Francisco Beltrão. Já entramos em contato com a delegacia de Francisco Beltrão, é até um caso solucionado, o autor foi condenado a quase 30 anos de cadeia, mas já entramos em contato com a delegacia de Francisco Beltrão para fazer os procedimentos. Agora vamos receber a carta precatória para dar início ao teste de DNA. E aí Então, vamos lá.